Oi, bom dia, sou Norie, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de responder no comentário que recebi no outro canal, né, sobre o Kagamimochi, o que será que é esse? Mas, antes disso, gostaria de mostrar pra vocês o resultado, como foi aquele sorteio do ano novo. Tchan! Aqui tá o número, aquele cartão de postal do ano novo, né, o primeiro lugar, esse, segundo e terceiro. Então, pra quem ainda não foi ver no correio, tá aqui, ó, da sua casa e verifique. E eu acertei três, foi a terceiro lugar, mas eu acertei. Aqui, ó. Tchan! Será que tá dando pra ver? Aqui o número, último número. Tem dois de 69 e 90. Então, eu vou ganhar três conjuntos de selos de brinde. Agradeço vocês, porque vocês torceram, né, pelo menos não foi zero. Muito obrigada. Bem, voltando no assunto, vamos falar sobre o bolo de arroz, Kagamimochi. É que em inglês a gente fala, parece que fala, né, rice cake, que significa bolo de arroz, mas em japonês, é Kagamimochi. Kagami é espelho. Muti é muti, é aquele comida, aquele arroz branco. Aquele lá é feito de mutigome, que é arroz de muti que ele gruda. Tem várias formas de preparar, mas como em casa tem o máquina, né, só pôr arroz e a água e já fica pronto. Só a gente fazer a forminha daquilo lá, né? E aquele Kagamimochi, a gente prepara somente no ano novo, para dar para o Deus. Esses muti, antigamente, parece que era uma comida muito importante. Então, quando a gente agradece o Deus, geralmente tem muti e algumas comidinhas, mas muti é uma das principais que a gente dá para o Deus. Então, no dia 28 de dezembro, né, a gente prepara a comida e deixa preparado no dia 1º de janeiro. Só que, se for 29, é um número que não é muito bom. Então, não pode ser no dia 29, nem no 31, né, porque um dia antes fica muito chato, dizem, né? Então, eu preparo no dia 30 ou no dia 28. E, geralmente, é no dia 28, né? Então, a gente deixa aquele motivo para Deus comer, né, no ano novo. E, no dia 11 de janeiro, a gente abre, a gente fala que abre, né, porque ela estava, eu acho que ela ficou esquisita, porque meu filho estava assim, porque não corta, né? É que é o seguinte, o japonês está com muita importância em palavras, então, é pensado que não é bom cortar, né, entende? Não pode cortar. Então, tem que rachar, né, quebrar. Ou, como deixamos muito tempo, né, o motivo começa a quebrar. Então, só assim já está para quebrar. Mas, dependendo do lugar, né, parece que bate com o martelo toda, né, e depois come. A gente come com feijão doce. É um feijão que não é igual aquele de feijoado, fazer feijão do Brasil, né? É um feijão chamado azuki, que a gente usa, e coloca açúcar e faz um sopa, tipo sopa, calda, né? Coloca o mochi queimado e come. Essa é uma das tradições que a gente tem até hoje. Tá bom assim? Muito obrigada. E hoje é para vocês. Tchau! Um bom dia! 今日もどうもありがとうございました。